Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou Pia Start. Pessoal, hoje iremos jogar Roblox e eu estou aqui com o meu pai. É isso aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos jogar um mapa. Como é que é o nome do mapa, Pêro? Escape Runny Head. Escape do cabeção. É, escape das cabeças doidas. Mas antes de começar o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum de novo aqui no canal, ok? Ok galera, e se tiver bastante like, nós vamos fazer muitos vídeos de Roblox, bem legal para vocês. É. Então bora Pêro, já entra aí. Bora, então bora entrar pessoal. Bora. Galera, eu vou tentar ganhar do Pêro e hoje eu prometo chegar até o final. Coitado. Eu vou tentar, claro. Então bora. A gente vai fazer uma competição galera, de quem chega até o fim. Ok, let's go. Começa. Vamos vencer o cara. Ah, o cabeção. Meu Deus. Nossa. Ui, eu vi um. Eu dei de cara o cabeção. Mentira que eu vou passar. Mentira, mentira, mentira. Não é possível não. Ah, não dá para passar ali, véi. O que tem que fazer aqui, mano? Tem que achar o local. Tem que subir uma escadinha. Ah, ali, véi. Galera, estão na frente, galera. Uhul. Onde é que eu fui, velho? Galera, eu testei uma partida antes. Ah, então não valeu, né? Ah, no final. Vira para o canto. Para o canto, para o canto. Volta, volta, volta. Aí, ó. Aqui? Caraca. Certo. Vamos. Boa. Eu peguei esse aqui, Ponte? Pegou. Passa pelas três. Ui, ui. Ui. Nossa. Passei? Passou. Eu estou na frente ou não? Não. Ah, não. Vamos sair juntos aqui agora. O que eu tenho que fazer? Passa pelar. Estágio dois. Estágio dois, galera. Bora. Bora. Tem uma porta. É aqui, aqui, aqui. Boa. Ui, nossa. Tem um cara aqui. Ah, o cara trancou mais. Passei, passei. Sai daí, meu. Tira esses óculos. Ai, o roxinho bem de cantinho me pegou. Mano, eu não estou muito na frente. É sério, eu estou fazendo... Agora eu não sei o que faz, hein. Oh, eu estou indo em um lugar maior doido aqui. É sério, olha aqui. Vai indo, vai indo. Mentira que eu vou... Uuu, eu quase dei de cara com a cara. Pessoal, eu passei. Ah, não, não, não. Ah, você não acredita. Eu tinha visto um checkpoint na minha frente. Até que eu fui no lugar que me levou para frente. Eu caí de cara. Nossa. Ah. Mano, é muito divertido esse negócio. Ai, cabeção. Não vou nem falar nada. Vou ficar sério agora. Agora consigo. Eu vi e estou... Meu Deus, meu Deus. Checkpoint. Peguei, checkpoint. Pegou? Peguei. Ui, peguei. Passei. Ui, não, 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 não. Essa parte. Boa. Ui, não, não, não. Ah. Você já passou das pardas de todas, inteira? Já. De todas? Uhum. Seu pai é pro player, rapaz. E esse aí tu não vai até o final. Vai pro... Isso, ó. Entendeu? A menininha está indo junto. Checkpoint. Cuidado, tem a cabeçona aí. Lá na última. Na última entrada. Isso. Isso. Tá, conseguimos, pessoal. Chegamos aqui no estágio 3. Estágio 3. Aqui, estamos juntos. Agora eu vou. Cuidado que agora tem duas cabeças uma e senha da outra. Eu não sei que lado eu vou, mas eu vou... Vamos por aí, eu vou por aí. Eu não sei onde quer também. Aí, aí, eu ir. Caraca, a cabeça me pega, velho. Eu tô indo. Nossa, galera. Tem que cuidar que tem uns discos. É mó difícil, mano. E não tem que pegar coisa neles? Tem que pular. Pra eles não girarem. Senão a cabeça te pega. Tem a cabecinha do disco. Checkpoint. Olha que eu pira. Olha, amigo. Oi, mano. Amigo, eu sumi. Ui, que contou? Ai, passa aqui. Vamos. Eu consigo. Mentira. Meu Deus, galera. É muito difícil. Onde é que eu vou? Vai pros discos. Tem que ir pra um cantinho. Olha lá o cantinho. Ah, aqui, ó. Um cantinho seco. Hã? Ai, que bom mesmo. Hã? Onde é que eu não tenho canto nenhum? Aqui, ó. Onde eu tô? Hã? Galera do céu. Galera do céu. Esse aqui é muito difícil. Ó, piorinho. Passa aí. Boa. O cantinho tá muito grande. Agora eu arrumei. Ui, que susto. Caraca, tomei um susto agora, mano. Tomou? Ah, eu morri do nada. Nem encostei nele. Tiro. Olha isso, galera. Meu Deus, tô passando uma parte toda preta aqui, velho. Ui, que susto. Aê, peguei o checkpoint. Pegou? Uhum. Ah, eu tô em cima do disco. É um checkpoint laranja. Ui, ui. Meu Deus, tem uma cabeça. Mano, essa é a parte mais doida. Tu viu que a parte aqui tá cheia de disco? Não, eu não cheguei aí. Eu tô nela. Eu tô preso aqui. Não sei o que eu vou. Ai, ai. Olha isso aqui, velho. Tá tudo doido, mano. Ui, eu não quero naquele disco, não. Não. Não dá, mano. É muito difícil. Eu fui para errar, não acredita? Ó. Tá pulando, pulando, pulando. Ai. Vamos, por favor. Yes. Yes. Yes, consegui. Ufa, passei. Passei no estágio 4. Ó, estágio 4? Estágio 4. Pessoal, meu pai tava melhor aqui. Eu até que do nada eu dei um up e consegui passar dele. Aqui. Perdeu o upgate. Deu o upgate. Ah, eu tô naquele lugar lá que tu morreu, mão de cabeça no disco. Aham, é isso, velho. Foi muito difícil. Pessoal, tô nem certo. Meu Deus, olha o tamanho dessa cabeça. Olha aqui. Meu Deus, mano. Opa, e olha isso aqui, mano. Eu não posso. Olha o tamanho daquele cabeção, mano. Consegui. Boa. Conseguiu? Aham. Estou chegando aí. Galera, estágio 4. Ai, ai, ai. Mano, essa daí é doida. Esse mapa é difícil. O parkour é só bom, hein. Passei. Ui, ui. Passei, mano. Tô subindo umas escadas aqui. Boa. Passou? Passei, passei. Tô em outra fase. Vamos, vamos. Tô subindo a escada. Mano, eu passei numa porta aqui, velho. Passei. Aqui, peguei. Cheguei ponte. Peguei também. Perguntou em qual porta? Ui, que susto, mano. Caí no lugar de lava. Ai, eu adiço a terceira porta. Ai, os caras me pegaram. Olha quem que é doido. Eu tenho que passar ali do lado. Ui, passei. Tem uma porta misteriosa. Tá aqui na primeira? Não, eu não sei o que tu tá falando aí, mano. Eu passei muito na tua frente. É um labirinto, né? É um labirinto muito doido. Cheio de coisa. De carinha. Meu Deus, eu passei. Nossa, eu dei em cima. Ai, a porta, a porta. Passei. Boa. Tô no estágio 5. Estágio 5. Estágio 5? Ah, eu caí no lava. Chão é lava, galera. Estágio é 5, mano. Meu Deus, mano. Mano, esse mapa é muito legal. Estágio 5 agora? Eu tava falando que esse mapa é muito chato, mano. Porque eu só morria. Até que do nada eu mudei de ideia. Ah, eu acho que eu saí do lado. Eu fui pro lado de baixo. Aqui, pessoal. Tô passando, velho. Tá passando? Hã? Tô preso? Tem que te ver no final. Ixi. Mano, todos os mapas eu vou zerar? Sozinho? Não, aqui, sozinho. Esse mapa eu vou junto. Ui. Mano, a cabecinha ali do bicho. Mano, passei. Passou? Passei, parte. Ah, tô preso. Então errou. Ficou pro lugar errado. Ai. Ah, aqui vem. Passei, passei. Checkpoint, ganhei uma estrela verde. Oh my God, bro. Oh my God. Galera, não dá nem pra falar jogando. Fica difícil. Meu Deus. Meu Deus. Era pra mim morrer. Mano, eu pulei na cabeça do cara. Do... Na cabeça. Passei. Uhul. Cinco, galera. Estágio cinco. Aqui, mano. Nossa. Ué? Onde é que eu vou? Ah, tem que subir ali. Oh, vou pro estágio seis, hein. Só tem que passar essa escada, eu acho. Volta, meu. Volta. Não, não, não. Eu acho que eu vou ficar olhando tu. O que tu acha? Ai. Sabe, pode ser? Eu não vou pegar a moeda, velho. Ou eu passo? Acho que eu vou passar de ti. Olha, o que que foi ali? É pra pegar aquela moeda ou não? Eu não vou pegar de qualquer jeito. Que difícil. Eu não vou pegar. Olha isso aqui, mano. Ali é a cara do bicho? Eu passei, não sei como. Gente, que cabeçalhada, doido. Pessoal, eu passei numa madeira aqui, mano. Que quase quebrou ali, ó. Ela quebrou na... Estágio seis. Ah, eu vou assistir. Eu vou ficar te olhando. Pessoal, meu pai deve desistir. Caraca, é um lugar todo escuro. Nossa, mano. Galera, essa parte aí dá medo. Hum, passei numa porta, pá. E a lanterna que tu comprou. Cuidado. Não é a lanterna que eu comprei. É, igual, mas eu não gastei roupa. Olha a menininha ali. Isso aqui o jogo já deu. Cuidado. Cuidado é sujo aí, mano. Aqui, ou essa parte que eu... Ah, tu salvou. Nossa. Aqui, ó. Mano. Ai, é aqui? Não. É aqui. Aí, checkbox. Peguei, peguei. Agora eu vou passar de qualquer jeito. Uma boa. Oi, amigo. Cabecinha louca pra te pegar. Opa. Galera, que dificuldade, hein? Ó, checkpoint. Checkpoint, peguei. Boa, cuidado aí. Um cantinho. Outro cantinho. Agora você pegou a mão, né? Ah, que susto. Mentira, que vai me sopar. Vai que dá, vai que dá. Nossa, mano. Botando pra frente, eu acho. E botando pra frente. Tá, aí. Cuidado, cuidado. Vai reto, vai reto. Entra nesse. Aí. Aí. Show. Boa. Estágio sete. Sete. Quanto será que são? Acho que são uns vinte. Por aí. Caraca. Vai embora. Vai embora. Tipo o garbudo. É tipo o Mario, velho. O mapa meio assim. Nossa, é Mario mesmo. Será que você dá pra pular? Se matar na cabeça, é Mario. Ah, amor. Eu vi, velho. É muito difícil. Tem que esperar um pouquinho. É mais calmo. Tá. Tá vendo? Ah, bora. Bora. Um. Pulei. Pulei. Aqui, ó. Aqui. Você. Olha lá, cadê que você pulou? Espera um pouquinho. Aê. Olha, muita velocidade. Peguei. Eu peguei o Chequebonte mesmo? Pegou. Só pra ter certeza. Pulei aqui. Pegou, pulei. Cuidado aí. Fula. Nossa, mãe. Mano, é muito difícil. Nossa, eu já pulei. Nossa. Volta, volta. Cuidado, a cabeça vai cair. Ui. Ui. Caraca, infinito? Esse é o mais difícil de agora. Cuidado. Aê. Passei. Pula. Aê. Pô, Piero. Pô, Piero. Ah, mano. Se eu morrer, eu vou ficar muito bravo. Não, tu não vai morrer. Ai, eu não. Não. Pode pular em cena, se quer. Pera, eu vou ficar com certeza assim. Vai. Foi. Não. Nossa, que sorte. Cuidado. Ai. Ah. Pula, 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 pula. Ai. Caraca, mano. Caraca, eu tô com muita chance. Cuidado. Mentira. Ai. Ai. Pulei. Mentira, eu vou passar. Bruno. É difícil demais. Vou pegar a bandinha. Não. Pessoal, é sério. Mano, eu fui o melhor de todos agora. Estágio 8. Olha esse aí. Eu tinha muita chance de morrer, velho. As cabeças estão juntando. Que susto. Que susto. Nossa. Tem um cabeção ali. O que tem que fazer? Ah, tem que esperar a onda de vento. Ah, tá. Ó. Parou, vai. É que eu não tinha percebido. Cuidado. O cara vai reterminar também. Sim. Foi. Yes. Eu acho que cai isso aí. Meu Deus. Que dificuldade. Nível hard, hein, galera. Nível hard. Eu tô lá de gelo, velho. Oi. Meu Deus. Não. O quê? Mentira, que eu tô vivo. Caraca. Ah, dá pra cair no lago. Só que se ele pegar, não é, gente? Ah, tá. Entendi. Aí é só o beijo. Olha. O que é isso? Tem um corpinho. A cabeça tem corpo. Corre. Meu Deus. Passei, velho. Primeiro a cabeça com corpo. Nossa. O que é isso? Que doideira, mano. Se tu tivesse aqui, tu ia gostar, né? Tá muito legal, mano. Eu ia morrer. A bola levou a cabeça. Cuidado aí. Cuidado. Bora, bora. Que legal, mano. Que doce. Não. Mas é muito legal, velho. Muito legal. Aí? Passei. Criador desse mapa, ó. Show de bola. Cuidado aí. Descer aqui mesmo. Ó, o Jogo Escório. Vai, Jogo. Ai. Morre. Acho que tem que ser no meio, ó. Olha lá. Vai dar certo. Certinho. Vai, filha. Nossa, que sorte. Foi certinho. A mãe, galera, é no meio, então. Estágio 9. Nossa. Bora. O chão é lava. Que doideira, velho. Nossa. Perdeu os cabelos tudo. Vamos ver. Tu viu ali só o bichinho quentinho, né? Não é difícil, cara. Se tu tivesse aqui, tu teria morrido ou estaria vivo? Estaria morto. Estaria com uma hora o vídeo. Nossa. Meu corpinho ficou vivo. Nossa. Aquele lá some. Tem que cuidar. Vamos ver. Três. Quatro. Cinco. Tem um que some. Cuidado. Ele abaixa, ó. Será que ele faltou? O criador dificultou um monte, hein? Passei. Ufa. Se tivesse checkpoint e eu morresse agora, mentira, eu passei. Nossa, o checkpoint. Não, tu mentira que eu passei aquela parte. Passou. Meu Deus. Que mentira. Nossa. Eu vou ficar saudando, mano. Estou nem aí. Meu Deus. Não, é o último. Nossa. Mano, mano, é o último. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que cada vez que a gente vai, fica mais rápido. Tu pode pular por cima do cabeção, tu sabe? Aí, conseguiu. Passei. Bora, Piro. Olha que doido esse aqui, véi. É a ponte do rio que cai. Vai, por favor. Nossa. Boa. Pulo longo, né? Pulo longo. Vai. Vai. Pulei. Boa, boa, boa. Meu Deus. Que doideira é essa, Zé? Estou morrendo aqui, galera. Passei, mentira. Onde passou? Checkpoint. É onde? É ali. Na paz. Na paz. Na paz. Vida boa. É, quer surfar. Você vai surfar logo pro fogo. Um bocão, um bocão. Vamos, vamos, vamos. Vai bem devagar, tu viu? Tem que esperar o morro. Aí. Estágio 9, chegando ao final. Eu acho que são 10, só. Será? Você está gravando? Aí. Passei! Passou? Peraí. Olha que lugar de 8. Tem que entender. Tem um lugar, tem uns 3 fogo. Vai no meio. Meio do canhão. Canhão do meio. Caraca, maluco. Que doideira. Tem que virar pra cima. Não dá pra virar pra cima. Eu acho que tu não vai aí. Eu acho que tu vai na corda. Não tem um negócio no meio? Era isso mesmo. É, você não fica se tentando. Não tem mais coisa que nunca. Estágio 10. 10. Mano. 3, 3, 3, 4. Uh! Foi. Boa. Acho que não é só 10. Acho que tem mais. Que doideira! Cara, olha isso aqui, mano. Vai, André. Pessoal, vocês estão vendo isso? Paiê, tu tem que ver isso. A gente está num lugar todo colorido. Todo colorido? Ficou um monte de cabeça. Nossa, esse é o... Pulei na cabeça? Ui! Tu não acredita que é o que eu fiz. Eu pulei na cabeça do bicho e passei a parte. Pega esperto. Passei? Passei? Não! Passei. Tá, foi. Esperou. Espera no amarelo, espera no amarelo. Curiu o darigão, ó. Tem que ser bem na ponta. Aí, foi. Espera o azul. Boa, boa. Ufa! Passei. Olha os cubinhos. Passei. Olha isso aí. Passei. Caraca. Passei. Passei. Passei, boa. Boa. Olha lá. Ih, agora ele fica se mexendo. Isso. Boa, boa. 60, 60. Nossa. Ai. Ai, ia pular na cabeça. Fiquei todo bugado. Acho que foi 360 que me fez tontura. É, vai. Você tem 360. Pulou. Foi, foi. Olha os palitos. Boa. Boa, mano. Ah, essa cabeçona aí é chata, hein? É, mano. Estão te pressionando pra te errar. Olha isso aí. Vamos, vamos. Meu Deus, agora já era. Oi. Mentira. Uuuh. Chegou na testa. Uuuh. Uuuh. Ui. Mentira. Ah, vou passar do outro. O outro é que você passou a andar. Ah, ali é difícil, hein? Essa é a parte mais difícil. Passei, 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 passei. Passamos, boa. As nuvens. Eita. Boa. E agora eu vou. Olha o cabeção gigante. Agora é o gigantão. Olha. Passei, passei. Quem tá assistindo aí? Agora é o chefe, o final. O chefe. Caraca, mano. Saúde, Piero. Saúde, Piero. Meu Deus, que muita pessoa. É aqui que a galera toda tava. Olha aqui. Tem que ficar atirando nele. Tem que matar o chefe. Ah, entrei, entrei. Boa, boa. Boa, amor. Vou acabar com o chefe. Detonando o chefe. Cuidado, Piero. Não morre pra ele, Piero. Boa, amor. Boa, boa. Vamos correr mais pra trás. E vai. Atira, atira, atira. Só de bazuca. Bora. A gente consegue, velho. Boa. Conseguimos. Curizada, bazuca. Yeah. Olha aí. O que é isso? Tem outro level. Cuidado que a mão dele vem agora. Ai, vou pular aqui pra frente. Nossa, mano. Será que a tua bazuca vai até lá? Aí não pode atirar. Nossa. A gente pegou. Por que em si me pegou, velho? Caraca, mano. Ah, não. Mentira, velho. Olha lá a minha vida já, velho. Nossa. Essa parte é muito louca. Verdade, mano. Será que ele é o último ou tem mais? Eu acho que agora é o último. Tá com a mão. Ai. Vê a cabecinha. Continua? Ah, é bom. Continua. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ui. Ah, ele me pegou a minha cabeça. Pegou. Por que ele sempre me pega, velho? Pra ajudar todas as pessoas. Ele quer pegar o Piero. Piero tava azucando muito ele. Boa, boa. Falta pouco, gente. Ai. Não. Pelo menos mata ele, galera. Vai, vocês conseguem. 30% só da energia que tá faltando. Ai. Não. Uou. Caraca, tá voando, mano. Foi mais legal. Mó da hora, mano. Vamos. E a última. Vai, vai. Aí, mais um. Vai. Acabamos com ele. Mataram a mão dele, ficou viva. Solta. Solta ele. Solta o Piero. Ih, mais um. Mais um? Que isso? Nossa. Virou um jogador ou não? Ah, acho que não. Caraca. Que doideira. Ah, ele pareceu mais fraco, mano. Tá acabando a vida mais rápida. Esse é o último, então. Acho que é, né? Nossa, estouramos a perna dele. Tá lá? Vai, só na perna, só na perna. Só na perna. Ele tá atrás de ti. Vamos ver se no rosto aumenta. Ele tá atrás de ti. Ah, morri. Ele te matou. Vamos. Que isso? Puxa, eu comecei morrendo. Ah, quer saber? Vou aqui, ó. Bora. Bora, que falta pouco, gente. Vamos matar ele. Vamos, que a gente consegue, galera. Tá todo mundo aí tentando. Ah lá, tu viu todas as bazucadas? Aham. Vou te dar um presente pra ele. Falta pouco, falta pouco. Ai. 40% da energia. Ele vai atrás de mim. Ele vai atrás de mim. Ah, ele não atirou. Vai atrás de mim, socorro. Corre. Caraca, mano. Meu Deus. Ele tá vindo atrás de mim. É engraçado, tô correndo com essa cara riu. Tá, mentira. Falta pouco, falta pouco. Falta pouco, mano. Acho que é o último. Ah, virou um cara. Ah, não. Vai, vai, galera. Horrível. Essa lava me atrapalha muito. O chão é lava. Olha lá, pulei. Vai na ponta. Morreu, morreu. Morreu. Ufa. Acabou? Nem tinha que ter mais. Ah, acho que não tem como, velho. Ou já teve? Não, não. Olha, vai, vai. Eu acho que essa é a última. É, né? Esse cabeção é o cabeção final. É, né? O último os boss. Eu acho. Bora. Caraca, pessoal. Tá muito doido, mano. Olha esse... Não! Eu não tava achando que ele ia pegar em mim, velho. Olha a vida dele, velho. Acabou muito rápido. Esse tá mais fácil. Ele tá fraco já. É? No olho parece que mata mais. Ah, acho que ele é mais grande. Daí dá mais dano. No olho mata mais ele. Você sabe? Parece que deu um tiro no olho uma hora ali. Acabou com a vida dele. O dano foi maior. Caraca! Ah, a cabeça tá doida agora. Estoura o olho dele uma hora. Imagina a dor de cabeça dele. Olha lá. Pum! Caraca, pegou bem nele, velho. Pegou. Olha, vai fazer uma bem bonita, Ana. Tá vendo? Ó, 360. Pulou. Acertou bem na... Olha lá, 360. Pegou bem na boca. Boa. Boa! Caiu bonita. Vamos, galera! Vai morrer! Um, dois... Três... Mais um, mais um, mais um, mais um. Ah, agora é o último, né? Ah, chega, chega. Não é possível. Vamos ver. Não é possível. Olha aí. Cara, o que é isso, mano? Esse aí, ó. É difícil? Meu Deus, ele é muito doido. O que? Será que dá pra tirar daqui? Aí dá, ó. Caraca, esse aí é muito louco. Meu Deus. O que é isso, velho? Ô, esse aí é impossível, galera. Será que dá pra tirar daqui, velho? Esse aí não para quieto, mano. Não dá. Ah, não dá. Esse aí não para quieto. Ah, tem que ser o último, né? Chega, mano. Esse aí é impossível. Vai, bora. Esse aí é eu inquieto. Esse aí é muito doido, né? Gente... Vou tirar a cabeça, ó. Ó, 360, pulou e... Pegou, hein? Pegou. Vamos matar esse e se não for o último, não tem que parar, né? É? É impossível. Não vai ter quantos, velho? É infinito. Vamos, 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 vamos. Pega, pega, pega. Pega na barilha. Vamos, gente. 40% da energia. Vamos lá. Onde é que tá postando isso? Lá em cima ela tá ficando... O verde tá ficando o vermelho. Isso, mas como tu sabe que é 40? Ah, cada vez mais ou menos eu. Qual, colega? Meu Deus, mano, esse bicho é muito... Pessoal, já deixa o like no vídeo aí, pessoal. É. Merecido. Vai matar o boss Blue. Ah, e pessoal, falando uma novidade pra vocês, pessoal. Daqui três meses vai ser o meu aniversário. Ó, e a gente vai fazer um vídeo muito legal, pessoal, do meu aniversário, mano. Ainda não escolhi o tema dele, mas vai ser muito top, pessoal. É verdade. Aham. Uma hora eu pensei em ser o meu tema, Pierre Stard. Mas... A gente podia até fazer uma live, de repente. Ó, ela tá quase voltando. Vai, por favor, que seja o último. Ó, foi! 360... Ah, ia dar o último, mano. Mentira. Mais um. Mentira. Mentira. Chegou o final? Mentira. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum de novo aqui no canal. Ok? E, pessoal, vocês viram que sempre quando meu pai joga, ele fala que ele é melhor que eu lá. Quando vai na hora que existe do jogo e eu passo sozinho. Só que deixa, vai chegar a minha vez ainda. Ai, ai. Os últimos serão os primeiros. E eu vou treinar. Então tá, pessoal. Então, galera, é isso. Fiquem com Deus. Tchau. E até o próximo vídeo. Valeu! Foi!